Falando em escândalos de corrupção e essas estatísticas escandalosas aí que a gente vê dia após dia no nosso Brasilzão, olha só. A anulação das decisões do Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, sobre as decisões da Lava Jato contra o Marcelo Odebrecht, limpando de vez a barra do empresário, virou meme na internet, vocês devem ter visto. Então só aqui pra vocês entenderem, pra quem tá nos assistindo no YouTube ou também na TV, foi um texto publicado nos jornais impressos em dezembro de 2016, onde a Odebrecht fez um pedido de desculpas total e absoluto, em que a empresa reconhecia ter cometido irregularidades no auge da Operação Lava Jato, quando o cerco ali tava fechando e o calo apertando. Mas agora, em forma de meme, o mesmíssimo comunicado foi ressuscitado, alterado e tá circulando com várias mudanças, ironizando as anulações de processos. Claro, como o de Marcelo Odebrecht, por exemplo, né? As alterações feitas são colocadas a palavra não. Não e não. Veja algumas delas aqui, por exemplo. Abre aspas, a Odebrecht não reconhece que participou de práticas impróprias em sua atividade empresarial. Fecha aspas. Abre aspas, a Odebrecht não aprendeu várias lições com os seus erros e não está evoluindo. Não estamos comprometidos por convicção a virar essa página. É, meus amigos, o revisionismo histórico no Brasil é a norma e não é a exceção, lamentavelmente. E assim a gente vai indo nesse trágico e interminável filme de terror B. Mano Ferreira. É muito triste. Eu acho que essa situação toda tem que nos fazer refletir sobre a eficiência do nosso sistema de justiça. Porque nós pagamos o judiciário mais caro do mundo. Não há paralelo para o custo do judiciário brasileiro. É 1,6% do PIB. Tem um levantamento oficial feito pelo próprio Tesouro Nacional que comparou o custo da justiça brasileira com de outros 56 países ao redor do mundo. E a gente gasta praticamente o dobro da média dos países emergentes. E muito mais do que os países desenvolvidos gastam com a sua própria justiça. Em troco de quê? Quando a gente olha, também existem índices internacionais que medem a qualidade do império da lei. A qualidade do Estado de Direito. O quanto que a lei de fato é aplicada. E aí o desempenho do Brasil também é patético nesses rankings. O Brasil está na metade dos piores sistemas de justiça do mundo. Ou seja, nós pagamos o mais caro sistema de justiça para que ele esteja entre os piores do mundo. Não podemos achar isso normal. Isso devia ser uma prioridade absoluta do nosso sistema político e da sociedade. Uma discussão séria sobre como fazer com que haja de fato efetividade e eficiência na prestação do serviço de segurança e justiça. Porque sem justiça, sem que a lei de fato valha para todos, não seremos jamais um país sério e muito menos um país próspero. Agora, Jesse Fechoto, me fala. Vamos tentar rir aqui um pouco para não chorar. A gente está diante dessa declaração, dessa confissão de culpa, desse atestado de culpa cabal total ali, confissão total e generalizada. da Odebrecht, no nem tão distante ano de 2016. A justiça vai lá e anula. Se continuar desse jeito, daqui a pouco vão até anular o chifre do Belo, só porque a Graciane Barbosa e o personal foram lá e admitiram. Eu acho que, de fato, é só entrar com o pedido ali, se cair as vistas do ministro Dias Toffoli, existe uma chance razoável desse chifre ser anulado. Mas, e aí dentro do momento, a gente entra num ponto, né? Um homem sem chifre, um homem sem defesa. Como é que é, Fabrício? Um homem sem chifre é um homem sem defesa. Tá certo aí. Tá certo aí, ó. É um ponto que o Mano tratou aqui da justiça brasileira. Existe um conceito que eu acho que é fundamental, né? É impessoalidade, né? A gente não pode esquecer que quem anulou o processo, e aí não é sobre um ataque à instituição, não é um ataque sobre o juiz, é sobre o fato, tá? É correto que o juiz que anule este processo, que anule a culpa ali ratificada e confessa do Marcelo Odebrecht, seja o mesmo juiz a quem ele, lá atrás, na delação, chamou de um amigo do amigo do meu pai. E aí a gente precisa sopesar isso em termos de credibilidade institucional, em termos de credibilidade democrática. Nós não podemos ser assim. É um disparate para o brasileiro comum. É um disparate para o brasileiro de bem, que de fato a gente veja que quem tem dinheiro sempre sai leso, e parece que quem não tem sempre sai culpado. Então existe um disparâmetro aqui, é muito grande. A Odebrecht confessou. O Marcelo Odebrecht confessou. Ele apresentou documentos de provas de mais de 415 políticos. Ele apresentou recibo, ele apresentou tudo. Então uma delação recheada de provas. E ela está hoje anulada. Isso é um disparate. Mas não só anulada, como o perdão foi concedido ao santo Marcelo Odebrecht, que daqui a pouco eu imagino vai ser canonizado. Canonizado, meu caro Diogo da Luz. Vai dizer, a Odebrecht já ganhou a licitação para a refinaria Breu e Lima de novo. Olha lá, bem lembrando. A Odebrecht não, meu caro, meu caro, meu caro. É novo honor. Exatamente. Novo honor. Novo honor. O cara vai ser canonizado, Diogo da Luz. Finalizando. Mas acho que tem uma pessoa que ficou esquecida aí. Faz coisa de 20 anos, os alemães venderam submarinos para Portugal, e os alemães foram presos por corromperem portugueses. E os portugueses foram absolvidos. Aí eu venho aqui no Brasil e me lembro, e o Marcos Valério? Corrompeu meio mundo de pessoas, um crápula, condenado a 30 anos, ainda pagando pena, embora na sua casa contra brasileira, mas pagando pena. Quem ele corrompeu, afinal? Está na hora de soltar ele também, porque senão não faz sentido essa coisa. Não.